Olá meninas, tudo bem com vocês? Em clima natalino, eu vou fazer uma tag que eu já vi em muitos canais faz algum tempinho já, acho que todo mundo já respondeu mas eu quis responder também e eu vou tentar responder o mais rápido possível eu tô completamente... como chama essa palavra? despreparada despreparada só que eu já tinha visto em vários canais só que faz algum tempinho e eu não lembro as perguntas direito então vamos começar porque esse vídeo vai ficar muito comprido, tá? 1. Você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? fechadinhas você leva embora o shampoo e o condicionador dos hotéis? não ah, se for bonitinho sim você dorme com o seu dredom dobrado pra dentro ou pra fora? como assim? é tipo uma panqueca sabe, uma panqueca com gente acho que é pra dentro você já roubou uma placa da rua? não, acho que na casa da minha tia ela mora tipo em esquina daí caiu a placa que ficava assim pra ir na rua tá na casa dela mas roubar não você gosta de usar postiche? postiche? sim, gente eu tenho muitos só que eu uso raramente mas eu uso raramente não eu uso muito, muito, muito mas eu compro raramente porque vem muitos você gosta você corta cupons mas depois nunca usa? ah, eu às vezes quando tem gente, eu tô com mania de fazer isso mas às vezes quando tem tipo sabe no jornal assim na gazeta aqui de Piracicaba no jornal de Piracicaba a gente tem umas às vezes tem uma promoção ah, corte vários cupons e mais 20 reais você ganha um relógio sei lá então daí você daí eu uso recorto mas depois nunca uso? às vezes não às vezes eu não uso mas é mais para os Estados Unidos isso você prefere ser atacado por um urso ou um enxame de abelhas? olha na verdade por nenhum dos dois só que fosse tipo pra mim escolher eu acho que pelo urso né porque daí sei lá eu daí ele já morria de uma vez sabe ou eu podia matar ele não, mas eu não gosto de matar animais não, não tipo eu jogaria ele longe mas saia correndo tipo abelha você ia ser picada picada tipo ai um milhão de vezes até você morrer urso você tem sardas? não você sempre sorriu para as fotos? é 99% das vezes às vezes faz assim às vezes gente qual é a sua melhor neura? maior neura rosa gente tipo eu posso ir numa loja assim vai ter 40 quadros vai ter de todas as cores mesmo que o roxo seja mais bonito que o rosa eu vou comprar rosa não sei se isso é uma neura mas isso é um fato você já contou os seus passos enquanto você andava? sim gente uma vez eu fui na casa da minha tia é tipo sei lá uns 5 quadrilhões aqui eu fui contando passo por passo até eu subir no segundo andar da casa dela você já fez xixi na floresta? acho que quando era menor já e quanto e quanto fazer cocô na floresta? não você dança mesmo se não tiver música? sim gente você mastiga sua caneta de lápis? sim gente sim o lápis da Fábio sabe aquele 6B então é uma delícia não mastigar mas eu não mastigo tanto assim só quando eu tô muito estressada com quantas pessoas você já dormiu essa semana? uma minha mãe qual o tamanho da sua cama? solteiro normal qual a música da semana? hello it's me hello dandeli dandeli adeli gente eu não sei cantar tá? só pra avisar o que você acha de homens que usam rosa? gente eu acho até bonito sabe? tipo ah tô me gabando com rosa adoro rosa gente adoro 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 rosa você ainda assiste desenhos animados? sim gente hoje eu não fui na escola porque eu tinha que fazer umas coisas e tal até porque é férias eu só tenho que ir na quarta-feira ai não aguento mais tô muito cansada tipo não por causa da escola é tipo de cansaço mesmo mas hoje eu fiquei em casa e eu fiquei assistindo nos tempos livres enquanto eu terminava de fazer algumas coisas qual é o filme que você menos gosta? rango gente rango 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 eu assisti umas duas vezes as duas vezes porque a gente faz assim ó ai eu odeio esse filme eu odeio eu odeio eu odeio esse filme meu Deus do céu onde você enterraria um tesouro escondido se tivesse algum? não tenho tesouro mas tipo sei lá gente meu chão ele é em quadrados sabe? de piso então tipo eu tiraria um e enterraria embaixo na minha casa bom o que você bebe o que você bebe com jantar? suco ou refrigerante? no que você mergulha um nugget de frango? ou ketchup eu não como muito nugget gente depois que eu vi aquele vídeo tal do pintinho sendo amassado ai eu comi esse vídeo não vejo não vejo não vejo ou com molho barbecue gente eu amo molho barbecue amo, amo, amo qual é a sua comida favorita? favoritou? não favorita tudo o que tiver bacon cheddar batata estrogonofe estrogonofe nem tanto mas tudo o que tiver bacon cheddar e batata gente aquele gente mcdonalds salvou a minha vida sabe tipo aquela batata mcdonalds com cheddar e bacon tipo batata recheada com cheddar e bacon qualquer coisa com batata cheddar e bacon é maravilhoso quais filmes você poderia assistir? várias vezes eu continuo amando não me recordo aqui é 16 vezes eu assisti um bilhão de vezes o filme dos receios de Ravely Place um monte gente um monte última pessoa calma aí qual que é? ah 27 última pessoa que você beijou ou beijou você? minha mãe ah não a pink gente acabei de gravar um vídeo deu um vídeo mesmo ah mas de pessoa minha mãe alguma vez você já foi escoteiro? não mas eu já quis ser você posaria numa revista? não quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? sexta-feira pra mel mas eu ainda não entreguei não entreguei você pode trocar o óleo de um carro? eu acho que tipo eu não sei como tira mas acho que se tiver um potinho aberto tudo limpinho eu posso derramar o óleo dentro do negócio acho que eu já ajudei minha mãe a fazer isso mas sozinha não do jeito nenhum não sei nem dirigir você já obteve uma multa? uma vez a gente foi ir lá no traquinho de Porto Seguro foi no traquinho não aquele negócio do Porto Seguro na minha escola e tipo eu trombei aquelas bicicletas sabe que tem umas bicicletas assim pra você andar e daí a gente recebeu uma multa de 10 reais isso aqui era brincadeira ele só falava que era uma multa mas não alguma vez ficou sem gasolina com a minha mãe já peraí gente vai acabar gente esse vídeo vai ficar muito longo tá então eu vou fazer a parte 1 parte 2 vou fazer até os 50 a parte 1 daí depois as outras 50 a parte 2 ok tipo favorito de bacon de sanduíche x bacon sem salada a melhor coisa pra comer no café da manhã suco de laranja suco de laranja e whey fez com leite condensado maravilhoso gente qual a sua hora de dormir gente eu durmo tarde tá então tipo 11h30 meia noite durmo tarde eu sei que não é certo mas tipo só de final de semana outros dias eu durmo 10h30 11h você é preguiçoso? muito tipo se estiver aqui sabe tá longe não vou pegar quando você era criança o que você vestia no dia das bruxas bruxas eu ainda sou criança tipo como eu faço baler eu tenho várias fantasias então eu sempre coloco tipo uma fantasia é balerina assustadora sei lá alguma coisa assim qual é o seu signo astrólogo chinês? não sei vou pesquisar o meu signo astrólogo chinês é macaco é de acordo com a capricho com o site da capricho quantos idiomas você fala eu falo português do Brasil e português é tipo a maioria das palavras português de Portugal algumas coisas eu sei tipo gajo era pra iga era pra iga é moça mulher e gajo gajo é moço homem essas coisas mas algumas coisinhas e eu sei falar um pouco de inglês também tipo basicão basicão não eu faço aula de inglês desde meus 4 anos 3 anos 3 anos e meio 4 anos mais ou menos quando eu comecei baler um pouquinho antes de eu começar a baler você tem alguma assinatura de revista não mas eu assino o jornal quais são melhores Legos ou Logs Lincoln eu não conheço esse Logs Lincoln então Lego você é teimoso muito muito teimoso quem é melhor Faustão ou Silvio Santos Silvio Santos gente ele é ele é épico ele é muito bom não tem como comparar mas Faustão também é muito bom mas o Silvio gente muito bom você já assistiu alguma novela gente eu sou muito noveleira isso elas são isso só que não é então eu assisto muito novela eu sou muito noveleira eu chutei minha pediadeira sem querer então e eu assisto tipo muita 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 novela malhação além do tempo um monte gente um monte é você tem medo de altura? um pouco mas eu vou assim tipo eu gosto muito de aventura pra elevador coisa assim você canta no carro? muito 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 você canta no chuveiro? sim muito você canta você dança no carro? sim alguma vez você já usou uma arma? de água já sabe aquela de aguinha? você brinca na piscina então mas arma 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 nunca peguei nenhuma eu acho que já gente porque uma vez foi um uma tipo não peguei tipo já toquei assim porque uma vez foi uns policiais dar uma palestra lá na minha escola na minha antiga escola então tipo a gente tocou assim deve ter tocado sei lá encostado braço alguma coisa mas eu acho que eu já cheguei a tocar mas pegar assim a arma tirar nunca 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 a última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo por um fotógrafo esses dias aí no 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 rei leão foi em dia um e dois um e dois última você acha que os musicais são legais? sim gente eu faço musicais natal é estressante não gente eu adoro natal ai gente já fazia de 53 fim da 50 fim da primeira parte